Matrículas para CEMEIs de Goiânia começam hoje. A solicitação pode ser feita apenas pela internet. Vamos saber da Ariane Cândido como é que as pessoas estão se virando com isso, se estão com dificuldade de acessar a rede. Como é que tá, Ariane? Oi, Fernanda. Então, é hoje o dia para essa mãe e esse pai garantirem a vaga do filho em um CEMEI. São quase 10 mil vagas que estão sendo ofertadas para este ano. Lá em dezembro, eles já fizeram, né, quem fez um pré-cadastro. E aí, hoje é o dia de garantir essa vaga, de escolher ali o CEMEI que essa pessoa quer, né. Então, quem já fez um pré-cadastro é só ir lá na aba, através do site da Secretaria Municipal de Educação, e ir nessa aba para escolher e saber se naquele CEMEI que o pai ou a mãe quer matricular o filho tem essa vaga. Então, vamos conversar agora com a Débora Quixabeira, que ela é superintendente de gestão da Rede e Inovação Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Seja bem-vinda ao nosso jornal, Débora. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. E vamos tirar as dúvidas dos pais agora, né. Hoje é o dia dessa pré-matrícula. Como que esse pai ou a mãe devem proceder? Hoje, o sistema abre daqui a pouco, então o pai, a mãe, o responsável vai acessar o site da Secretaria de Educação, sme.goiania.gov.br. Tem um link e matrícula. E o pai, a mãe, o responsável vai verificar em qual instituição quer colocar a sua criança e fazer a sua inscrição lá. Esse cadastro, ele já começou a ser feito lá em dezembro. E quem não fez o pré-cadastro? Quem não fez o pré-cadastro ainda pode fazer. Ele fica aberto durante todo o ano. Qual que é a facilidade para quem já fez? É que hoje o número de acessos é muito grande. Então, para quem já fez, facilita e só coloca o número do CPF e escolhe a instituição. Quem não fez, não tem problema. Pode entrar e fazer novamente. São quase 10 mil vagas. Perto daquilo que vocês já receberam em relação ao pré-cadastro, como que está a expectativa? Você vai conseguir atender, pelo menos, a maior parte das pessoas que estão à procura dessas vagas ou não? Então, de acordo com o pré-cadastro, nós temos um levantamento de ontem à noite de cerca de 10 mil pessoas procurando a educação infantil. 10 mil pessoas, aproximadamente, se cadastraram. O que nós entendemos que ocorre? Que, a partir de hoje, esse número deve aumentar, considerando as filas de espera que nós tivemos aí nos outros últimos anos. Mas, até ontem à noite, o número de pessoas que nos procuraram estariam atendidas para o número de vagas que a gente oferece hoje. E se o pai, que estiver fazendo esse cadastro hoje, não encontrar a vaga no CEMEI escolhido, como que deve proceder? Hoje, o pai ou a mãe que não conseguir a vaga, ele vai entrar numa fila de espera. Essa fila de espera, ela aparece, as possibilidades que o pai gostaria, a instituição mais próxima de casa. E aí, ele fica cadastrado nessa fila de espera. À medida que as vagas vão surgindo, as crianças vão ingressando, nós vamos chamando para entrar na rede. E a expectativa para esse ano, presencial? Sim, sim. Nós iniciaremos o ano letivo, dia 19 de janeiro, a não ser que haja daqui até lá outras informações por parte da Secretaria de Saúde. Mas, até então, nós estamos nos organizando para receber as crianças presencialmente, 100% delas. Vai ser, isso é até uma preocupação, né, de alguns pais, chegam até nós, essa preocupação já chegou até nós. Mas, será exigida a vacinação da criança para que ela seja matriculada? A vacinação para a Covid, não. Não será exigida. Mas as demais, sim. Nós exigimos o cartão de vacina atualizado das crianças, as vacinas que têm comuns, as vacinas de sarampo, catapora, enfim. Todo cartão de vacina que, costumeiramente, nos outros anos já era pedido também. Vamos repetir, então, somente o site, que eu imagino que já está aí na nossa tela, o site que a pessoa pode acessar, né, a partir das 8 horas da manhã, para começar a fazer esse cadastro para quem não fez, ou efetivar a matrícula. Sme.goiania.go.gov.br no link e matrícula. Nós estamos aguardando, é importante, hoje é o dia de efetivar a sua matrícula. E é isso, né, a partir de agosto do ano passado, as crianças já começaram a voltar aí ao presencial. A gente espera que esse ano não feche novamente, eu pelo menos espero isso, porque é importante a escola, é importante a criança sair de casa, ter esse contato com outras crianças. O contato com a professora, isso faz parte, né, gente? Eu, que sou mãe, vi o quanto é difícil manter as crianças dentro de casa, sem ter ali aquele contato com quem ela já era acostumada. A criança, ela é um ser humano também, né? Como nós, ela tem sentimentos e tudo, então é muito importante esse retorno. A gente torce para que esse ano seja totalmente presencial, não tenha nenhum prejuízo e que a vacinação consiga trazer esse benefício para nossas crianças. Fernanda, com você. O Ariane, como elas crescem na interação umas com as outras, né, como as crianças se desenvolvem aí nesse convívio. Você fez uma pergunta muito importante para ela, que foi a quantidade de mães cadastradas nesse pré-cadastro de crianças, né? 10 mil, e são 10 mil vagas. Isso significa que aquele dia de hoje vai exigir dos pais muita paciência. É sentar aí na cadeira, preparar o dedo, porque você vai tentar bastante. O número de vagas está muito exato. Então, isso significa que elas vão ser muito disputadas, né, Ariane? Exatamente. Na verdade, o que a gente está acreditando, a gente até conversou aqui antes, né, Débora, a respeito do número de pessoas que se cadastraram previamente com o número de vagas. É de que muita gente não se cadastrou previamente, sabe, Fernanda? Então, assim, tem ali esses 10 mil, em torno de 10 mil cadastros para essas 10 mil vagas, mas a partir de hoje, esses pais vão correr atrás do prejuízo e aí vai exceder um pouquinho, não vai ter jeito, acaba excedendo, indo para a fila de espera. Mas o que a gente espera é que, né, Débora, e eu vou deixar até para você falar, é que consiga atender pelo menos a maior parte das pessoas que mais necessitam. É, nós comentamos mesmo. O número de procura, nós acreditamos que foi relativamente baixo, considerando os outros anos. Agora, os que estiverem hoje ainda para fazer a inscrição, eles, quem não consegue, estará na fila de espera. A Secretaria de Educação, neste ano, neste primeiro semestre, inaugura seis novas instituições. A Prefeitura está trabalhando para inaugurar outras novas, 25 nos próximos anos. Então, acho que vai ser possível, sim, a gente atender essa demanda. Obrigada pela sua participação. Fernanda, é com você.